Fala pessoal, primeiramente eu agradeço a sua audiência, nós iniciamos mais um vídeo aqui no canal que traz notícias diárias para você sobre o meu IPCD Se ainda não for inscrito, se inscreve aí, é totalmente grátis e você recebe tudo na tela do seu celular No final do ano passado tivemos uma alteração nas regras para que uma pessoa com deficiência tenha direito à isenção do IPVA no estado de São Paulo O que retirou a isenção do imposto de aproximadamente 80% das pessoas com deficiência Muito se discute nos bastidores sobre a ação que o Ministério Público moveu para cancelar a cobrança do imposto no ano de 2021 Que ainda está em julgamento e até o momento a cobrança segue suspensa para todos os paulistas, mas não cancelada Eu trago hoje para vocês um abaixo-assinado que vai contra toda essa alteração que foi feita nos requisitos da isenção do IPVA E que se encontra atualmente com quase 20 mil assinaturas Um número que na minha opinião deveria ser maior se a gente pensar a quantidade de pessoas que foram impactadas e prejudicadas com essa alteração Recentemente na MP1034 tivemos a alteração do texto do IPI que tinha o limite em 70 mil reais e passou para 140 mil reais Onde a gente pôde ver claramente a importância de um abaixo-assinado com um número relevante de assinaturas Onde todas as assinaturas foram entregues junto com o relatório do deputado Moses Rodrigues Então imagine que alguns dos projetos de lei que foram criados para retornar ao IPVA-PCD como eram antes Começa a ter um andamento legal, a diferença que vai fazer um abaixo-assinado com um número expressivo de assinaturas Vai não só mostrar, mas provar que tem muita gente atenta e unida contra essa injusta alteração Então o site do abaixo-assinado vai estar aí na descrição do vídeo É só você acessar lá, colocar seu nome, e-mail e CEP E não esqueça de colocar um e-mail válido que você tem acesso Porque às vezes é necessário que você faça alguma confirmação lá no e-mail Lembrando que se você estiver em algum grupo com outras pessoas com deficiência Ou outras pessoas que também estão engajadas nessa luta Compartilha lá se possível, que vai ajudar muito Fazendo com que esse abaixo-assinado chegue em mais pessoas E mais pessoas tenham a oportunidade de ajudar o segmento Bom, sempre naquele modelo resumido e objetivo de vídeo Por hoje nós encerramos por aqui Uma excelente semana para você E a gente se vê novamente amanhã E não se esqueça de se inscrever no canal Que aqui você fica sabendo de todas as novidades diárias do segmento PCD A gente se vê daqui a pouco Até mais!